Recentemente começou a ser muito viralizado um vídeo onde mostra um cara agredindo uma criança porque ela não sabe andar. Mas quem é esse homem? Por que ele agrediu a criança? Ele foi preso? Bom, tudo isso e mais um pouco eu vou te contar logo após a vinheta. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlio. E galera, como de costume, já verifica aí se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho pra você não perder mais nada do que a gente posta aqui. E sem mais enrolação, vamos logo ao que interessa. Bom, este vídeo é um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver aqui. Este é um assunto muito mais sério, cara. E antes que venha alguém e falar que esse não é o foco do canal, eu sei, eu sei que esse não é o foco do canal. Mas eu recebi muitos, mas muitos pedidos pra me trazer esse vídeo aqui pra vocês. Tanto lá no meu Instagram, como nos próprios comentários dos vídeos. Tem muita gente pedindo pra me falar sobre isso aqui. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. E bom, se você não gosta desse tipo de conteúdo e prefere os conteúdos de meme, eu recomendo que você feche esse vídeo aqui e volta na semana que vem. Porque esse vídeo não vai ser engraçado, esse vídeo a gente vai tratar de um assunto sério, beleza? E só avisando, o roteiro desse vídeo aqui foi baseado em notícias da internet. Então se você já leu sobre o caso ou sabe as notícias atuais, eu recomendo também que você não assista esse vídeo. Fecha aqui e vai assistir outros vídeos aí do canal, beleza? Depois de todos esses recados dados, vamos finalmente ao que interessa. Bom, como eu disse no começo do vídeo, há mais ou menos 4 dias atrás, começou a ser muito viralizado na internet, cara, um vídeo de um cara agredindo uma criança porque ela não sabe andar. Bom, obviamente eu não vou poder colocar o vídeo aqui porque você sabe como o YouTube é. E também porque é um assunto muito pesado e eu não colocaria isso aqui, cara. É muito errado fazer isso. Enfim, na internet aí tem diversos vídeos onde mostra o cara batendo na criança. Se você quiser procurar, você vai achar, mas eu não recomendo. Bom, o cara que aparece nas imagens cometendo esse ato de pura crueldade é o pai da criança. Pai entre aspas, né? E obviamente não se trata de um vídeo brasileiro, galera. É um vídeo árabe. E apesar do vídeo ser de outro país, ele repercutiu o mundo inteiro em questão de horas. Graças a diversas pessoas e celebridades que resolveram compartilhar o vídeo nos seus perfis pra que ele chegasse até as autoridades e pra que o cara fosse preso. Uma das celebridades que compartilhou esse vídeo se chama Nora Fateri. Ou Nora Fateri, não sei. Bom, algumas outras pessoas chegaram até marcar a Unicef nos seus posts. Pra quem não sabe, a Unicef, ou o Fundo das Nações Unidas, é o órgão da ONU, que tem como objetivo defender os direitos das crianças. Bom, depois de toda essa repercussão que o caso teve, o cara lá que agrediu a criança veio a público através de um vídeo dizer que ele tinha feito tudo aquilo pra que a criança aprendesse a andar. Ele também disse que o vídeo é bem antigo e acrescentou ainda que a sua esposa saiu de casa e que ela postou o vídeo como uma forma de vingança. E bom, ele também afirma que a filha dele só aprendeu a andar por causa desses ensinamentos dele. Ainda no vídeo, ele diz que faz duas semanas que ele tá cuidando das crianças sozinho e que as crianças não são mais agredidas. Bom, ele também diz se arrepender do que ele fez com a filha dele. E ele também afirmou que naquela época ele tava passando por problemas psicológicos, o que obviamente não justifica a agressão contra uma criança. Enfim, depois de toda essa justificativa dele, as pessoas ficaram ainda mais irritadas e disseram que as crianças precisavam ser salvas e que ele deveria ir preso. E bom, galera, depois de algumas horas de todo esse furdúncio aí, a polícia saudita divulgou por meio das suas mídias sociais que o homem tinha sido preso e que as quatro crianças tinham sido levadas pra bem longe. E bom, até o momento é tudo isso que a gente tem de notícia sobre esse caso. Se caso sair mais alguma coisa, eu volto aqui e trago mais um vídeo pra vocês, beleza? Bom, como eu disse, eu não vou dar minha opinião pessoal sobre isso, mas os comentários estão aí pra vocês debaterem sobre isso. Então fiquem à vontade aí pra comentar a sua opinião sobre o caso. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nada do que a gente posta aqui. E galera, semana que vem voltam os vídeos normais sobre os memes, beleza? E bom, antes desse vídeo terminar, eu queria mandar um beijão pra Luana Lopes, que sempre tá acompanhando aí, sempre tem dado carinho, apoio pra gente aqui do canal. Então muito obrigado Luana pelo carinho enorme, cara, e por esse apoio maravilhoso que a gente recebe de vocês. Bom, um beijão aqui Luana. Enfim, muito obrigado a todos vocês que têm apoiado e têm gostado aqui do conteúdo do canal. E bom galera, a gente se vê num próximo vídeo e falou-se! Tchau!